Aê, o bagulho aqui é doido, porra, vem que tem caralho, neguinho Foi aqui na favela que tua fama foi explanada Porque na putaria a novinha se destaca É a Bruna, a surfistinha, a putiana e a da quebrada Bruna, a surfistinha, a putiana e a da quebrada Bruna, a surfistinha, a putiana e a da quebrada Já comi você, agora a meta é sua amiga Tu não pode ser assim, individualista É, tu tá querendo, é, espera lá Que tua amiga tá chegando e ela também vai me dar É, tu tá querendo, é, não calma lá Que tua amiga tá chegando e ela também vai me dar Ela fala que eu sou agressivo, mas na hora pede pra eu ser comportado Ela fala que eu sou agressivo, mas na hora pede pra eu ser comportado Meu pau pede licença pra catucar o seu rabo Tô educadinho agora, gostou? Gostou? E tô novinha Por favor, por favor Deixa eu catucar seu popô Por favor, licença meu pota passa ali Por favor, por favor, deixa o caturro pra ser poupou Por favor, por favor, deixa o caturro pra ser poupou Por favor, licença, meu pó tá passando DJ TH, o barulho da sua vela O barulho da sua vela O barulho da sua vela O barulho da sua vela